Fala galera, beleza? Bora pra mais uma parte aqui de Farquay Primal. Está amanhecendo, cara, eu acho. E é isso aí. Tô aqui nessa missão desse cara aqui. Se eu não me engano, foi a missão que eu parei na live, né? Pra quem viu a live. Eu deixei uma missão ali no final e tal. Deixa eu entrar aqui. Ah, ah, ah! Winda! Kusawi, Wurha? Uurki, Iiswadaquati, Patasta. Uurki, Iiswadaquati, Patasta. Winda! Uu, Uapatash, Vupausikon. Ura-patash! Urki-sha-wi-wa-patash-wa-la-doos-doos! Urki-san-patra. Patra. Urki-san-pau-san-patra! Te... Te-bu-bu-da-kuala! Te-bu-bu-da-kuala! Uraki-sa-qui! Uraki-sa-qui-ha-patra-daha! Te-urki-patash! Te-urki-patash! Uuuuuuuu-uuu-Urki-sa-qui-ha-bi-taha! Te-urkin-patash! Te-urkin-patash! Eita tiozinho doidinho, hein, então apareceu ali a nossa missão pra gente ir lá. Esse cara é Uruki, né, o nome dele e tipo... o Hork do... do Farcway IV, né, bem semelhante... Bora lá então? Nadar ali pelo jeito ou não? Acho que é. Ah, tá. Eu tinha esquecido. Cadê o cara? A gente vai ter que caçar animais. Eita, tinha animais ali e tal. Isso aí, urso. A gente tem você mesmo. Eita, tem mais um aqui, cara. Cadê? Peguei até fogo. Vinha atirando em mim ainda, parece. Ok. Deixa eu aproveitar pra... Cadê o corpo, rapaz? Procurar alguma coisa aqui. Pegar minha flecha de volta. Então a gente vai ter que caçar quatro animais ali em cima. Que tá... Apareceu aí pra gente. E eles estão por aqui, então. Vamos lá procurar. Bom, já que a gente tá aqui embaixo, né? Vamos pro peixe primeiro. Agora o difícil é saber qual que é o peixe, né? Será que é aquele lá? Olha, tem um passarinho ali. Eita, nós. Nossa, vai ser vindo mais gente ali, cara. Vai lá, urso. Não alcanço não, cara. Vou tentar matar esse peixe. Agora com o que que eu vou matar esse peixe, cara? Vamos ver se é ele. Seria fácil demais, eu acho, né? Vamos rolar o peixe aqui, vamos ver. É, conseguimos caçar o peixe já. Então bora sair da água aqui. O que o peixe tá me pegando? Ficou? Ai, cara. Beleza, deixa eu me... Meu urso tava nadando já. Aproveitar que tá aqui, né? Vamos falar. Agora falta um corvo. Uma tartaruga, cara. Tartaruga tem que estar por aqui também ou não, né? Pode estar lá em cima também. Ali naquele meio tem bastante coisa. Deixa eu ir pra lá. Eu não quero espantar o bichinho. Tem um passarinho ali, vai saber se é o corvo. Ou esse pássaro das nevas. Acho que esse pássaro das nevas vai estar mais lá em cima. Não acho, não sei. Deixa eu botar esse bichinho aqui. Para quieto. Ai, mano. Cadê? Eita, tá bem aqui. Tá com cara de corvo não, isso aqui. Acho que não é corvo não. Deixa eu ver. Vamos ver, então. É o pássaro das nevas. Ok. Então, onde que a gente vai achar esse corvo e a tartaruga? Faltam uns dois. Eu acho que deve estar tudo aqui por baixo mesmo. Então, a tartaruga tá ali. Eu achei que tinha que ir lá pra cima, entendeu? Vamos pegar a tartaruga, tadinha. E vai tratar o corvo. Onde está o corvo agora, cara? O corvinho geralmente fica. Bora lá, então. Acertar a mira dessa vez. Cadê? É esse aqui? Tadinha. Tá bem na cabeça. É o corvo mesmo, cara. Beleza. Pegamos aqui, então. Bora levar lá por aqui. Pra cá, mano. Vamos levar pra ele lá. Ixi, lá em cima. Ok. Ok. Vamos subir aqui, então. E veremos que vai ser o final dessa missão aí, tal. Beleza. Beleza. Chegando aqui em cima já, agora. Pera lá. Deve ter que subir aqui. Ok. Minha fera não pode vir até aqui, mano. De boa. Ele tá aqui. Corite. Correta. Correta, monocavala, Correta. No attractive Iowa. Cali. Caliice. Caliice. Caliiceiceis. Caliiceiceải. Caliiceice. Caliiceiceice. 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 Bom, beleza, o doidão ele vai pular ali e voar como um pasto Com aquelas duas peninhas lá E a gente vai ter que observar, ver e tal Se ele pular, então vamos descer aqui Vamos ficar ali no nosso ponto específico Pra gente poder ver essa malucagem aí que ele vai fazer Onde que é a carne? Aqui não, ali em cima Ó meu urso Pra cá, Fih, vem Bora lá, gente Beleza, aconteceu aí o que a gente imaginava mesmo, né Voando como um pássaro, não, né Se esborrachando aqui no chão como sei lá o que Tiozinho caiu aqui, ó Sorte dele que tinha essa montanha de troço aqui Muito zuretão, cara Beleza Concluímos aqui então a nossa missão Vamos pra próxima Vamos fazer mais uma missão ainda nesse vídeo Bora lá procurar no mapa o que tem pra gente Bom galera, beleza Cheguei aqui no local da caça de mestre das feras Vou caçar esse, acho que é um lobo branco, sei lá Troquei minha fera também, tô com o meu tigre aqui de volta Deixei o ursinho descansar um pouco E bora lá Vamos ver aqui como vai ser Acho que vai ser aquele mesmo esquema, né Do urso, do mamute e tal Vamos descer aqui Ui Beleza Naquele local Não É outro local Sei que era um lugar que já tinha vindo Ok, então tá aqui Vamos conversar, investigar aqui Sangue de neve Ok, os lobinhos aqui, né Deixa eu pegar o Taka e tal Cadê Meu tigre tá matando tudo já Porque o bichinho é bom E é isso aí Caça ao lobo sangue de neve Como assim, cara? Cadê aqui Ok Matamos aqui os dois Nossa, cara Tô até vendo Esse branquinho aí vai dar trabalho Bora lá então Vamos atrás das pistas Como sempre Deixa eu só achar um jeito de subir aqui Acho que eu vou por aqui mesmo Vamos lá Vou ficar com o meu Taka Pindam a mão também Vou pegar aqui uma plantinha também E bora Pra pista Pra pista primeira Tentar fazer rapidinho Pro vídeo não ficar muito longo A gente tá fazendo duas missões Nesse vídeo Ó, os caras Ixi, mano Eles são do mal mesmo Como assim? Mirei errado pra caraca agora, hein Ok Vou pegar essa planta aqui Parece um morangão Mais uma aqui, né Ok Então vamos, Liz Não rola não, fio Chegando na área já Acho que umas 3, 4 pistas Assim E tipo A gente já tá de curta Chega no local Eu acho Sei lá Acho que já deve ser a última, né Encontrar o lobinho aí E tal A gente vai ter que Acho que vai ser Domar, né Deixa eu ver aqui Acho que nós vamos domar Esse lobo e tal Vou procurar aqui A pista Pera lá Acho que tá pra cá Nossa, mano Gente, a gente tem que A gente tem que matar Ae, tia Tigre é muito bom, cara Nem preciso mandar O bichinho já vai Tô ligado Vamos caçar aqui Beleza Tem uma aqui, né Pra cá Já tô do lado de cá Do rio Olha lá, tigre Cadê o bichinho? Tá escondido aqui É do mal, né Tá Beleza Deixa eu procurar Umas coisas neles Cadê o tio? Não tava aqui? Tras árvores? Ah, é da outra É uma mulher ainda Eu acho Sei lá Beleza Vamos aqui Atrás da pista Alice Vamos lá Vamos lá Aqui Chegando perto Pega lá, tiga Aqui já tem armadilha, cara Então, tipo Já é um local Onde o lobo Pode aparecer Quem tá me vendo? Ih, eu tô te vendo Nossa, tô quase me suicidando aqui, cara Acho que o tigre dá conta, hein Nossa, mano Eu vou mirar pra matar os caras O tigre já Mata tudo Deixa eu armar aqui a armadilha, então Que me ajuda bastante Eu acho que foi na última fera Que eu não Que eu não tinha recursos Pra armar as armadilhas Aí foi Zuretagem Tentar matar o bicho Cara, eu nem lembro Se era um mamute Eu acho que era um mamute Foi Zuretagem Essas armadilhas ajudam bastante Vou armar aqui, então E, tipo Já tava pronta essa Bora pra cá, então Olha Isso aqui também Nossa, é rei legal Vai, tiga Oxe É Isso aí Me dá a flecha de volta, tio E é, pessoal Vamos lá Vou pegar uma armadilha aqui A pista ali eu já conversei, né Acho que eu já Ah, não O cara tá aqui dentro Dá pra soltar o cara Quase que eu deixei ele preso Bora aqui, então Tem um Mais um pra soltar aqui e tal Ok Agora a gente tem que fazer Tem mais uma armadilha aqui, cara Tudo bem Agora tem que esperar o bicho aparecer Não sei se é de noite Acho que não Tem que esperar ele aparecer E, tipo Eu acho que ele tá por aqui Ah, não É outra Caraca, eu tô morrendo Nossa, como assim, cara? Sai daqui Vou botar a capa aqui Obrigada Eu tenho que ver minha cura Como é que tá aqui Beleza, acho que tem que Tem mais uma pista ali Não sei se tem que ir atrás dela Se tem que esperar o bicho chegar aqui Ah, não Acho que é ele que tá andando Ou não Ah, não tá andando não Farsa Vamos aqui pra Pra essa outra pista aqui Pra ver Pior que é ele mesmo O cara lá Ele está fugindo Volte aqui Não Vai lá, Tigre Matar ele Aí, beleza Vamos lá tentar matar ele, então Ele tá bem longe da armadilha, na verdade Cadê? Cadê? Tá andando, cara Morreu Nossa, isso foi fácil, cara Em comparação com os outros Consegui matar na primeira vez que eu encontrei ele e tal Bora esfolar ele aqui, então Era pra esfolar mesmo, não era pra domar, não Ah, tipo, tem mais, né Por isso que foi fácil Bora lá, então, gente Achei que tinha acabado aqui Fala sério Eita, nós Vamos que vamos Mais dois, cara Eita, a mira do Farquake é meia torta, hein Ele é lá na esquina, mano Vamos pro próximo, né Próximo bichinho e tal Vamos que vamos Esperar o bichinho aparecer Tem duas armadilhas aqui, cara Fazer Fazer não, armadilha Cadê a outra? É aqui? Ah, não Vou curar a fera Pra cá Embaixo E é isso Vamos esperar o bichinho aparecer agora Caraca Morrendo mesmo Não dá nem pra enxergar o bichinho direito Olha, o bicho já chegou ali Já deu pra ver o branco A gente tá atrapalhando A gente tá aqui Matar a fera, ajuda aí, mano A fera tá matando mais que eu e eu fico reclamando Ó, a fera já foi no sangue de neve Sangue de neve, nem lembro mais É, sangue de neve E eu tô aqui Vamos correr atrás dele se ele não fugir, né Volta aqui Gente, tá correndo pra longe Vou armar a armadilha aqui Vai que pega ele Nossa, o lobo tá morrendo já Meu tigre matou sozinho Cara, acho que eu dei uma pancada nele Até aqui Volta aqui, teu trouxa A armadilha matou ele Da hora Vamos esfolar aqui o segundo, então E vamos ver Vamos tentar pegar esse trocinho aqui Essa mão Marca de mão E agora pra cá É o último, hein Vamos lá, tigre É nóis Deixa eu dar uma carne pra ele também Beleza, vamos lá então Vamos pra outra pista aqui A última, né Pra gente finalizar essa missão do lobo aqui E finalizar o vídeo também, né Já tá ficando meio longuinho Eu acho Então vamos lá Ok, Fih Pode aparecer Estou aqui Eu só tenho Vamos ver se tem armadilha, né Vamos ver Ok, tem que investigar essa área aqui Como assim, cara? Lá embaixo, né No lugar errado Muito bem Como que eu vou pular aqui sem morrer? Ok Vai ser por aqui O que que tá me vendo aqui, cara? Ah, tá Tem um pulando ali Nem tô enxergando minha mira Fala sério Cara Tô enxergando não Sério Olha aí, gente Deu uma flecha no meu Coitadinho do meu tigre, mano Ai, ai Vamos investigar aqui, então Tem esse corpo aqui O que mais que temos aqui? Coitadinho Estou pra cá Muito bem Agora Vamos pra outra Outra pista ainda, cara Tá demorando, hein De contar Achei que ia ser mais rápido Espero que essa seja a última É, tá até amanhecendo já Virei a noite caçando esses lobos Beleza, chegando aqui Achei que vai ter que subir, né Vamos lá atacar Vamos lá Caçar esses lobos, cara Achar esse bichinho Tem armadilha? Tem armadilha Quer dizer que ele vai aparecer, cara Agora é uma área grande Eu acho que é a última Vamos não Caraca, mano Que demora Não era, mano Pior que não era Um local desconhecido Aqui Vamos conhecê-lo Tumba de dentes Será que tem que entrar aqui? Pera lá Depois eu vejo Ah, viu bonitinho as flores O negócio tem que entrar lá, hein Ou não É aqui Ah, ele tá ali já Tentar matar esses daqui também Eita que fugiram todos Bom, eu vou armar a armadilha Enquanto o tigre vai atrás dele Daquela vez lá ajudou bastante Então Deixa eu armar pelo menos algumas, né Olha lá, tigre Cadê a armadilha? Aqui eu armei, né Mais uma aqui Acho que nem vai precisar O cara tá morrendo já O louco Cadê, cadê Vocês Beleza, deu Agora sim Agora ele não morreu Agora a gente vai domar ele Então bora lá Beleza Caça ao lobo Sangue de neve Completado Agora ele virou a casaca Tá ligado? Agora ele mata os amiguinhos dele Mas é isso, pessoal Vou então finalizar esse vídeo por aqui E eu espero que vocês tenham gostado E eu espero que vocês tenham gostado da gameplay de hoje Se vocês gostaram Não se esqueçam de deixar um like pra mim Compartilhar e comentar o que vocês acharam aqui abaixo Beleza? Muito obrigada por assistir E até mais E aí E aí E aí E aí Obrigado.